Bom dia galera, aqui mais uma vez, Pega de Boa e Grupo dos Amigos, mostrando para vocês aqui outra parte aqui da área da barragem, de Paus Branco, e eu vinha caminhando até chegar aqui na casa de nossa amiga aqui, Gilvan, que está aqui com a família, que nem a gente falando aqui, é um local que serve de momento deles vindo para um lazer, mora em Campina Grande, aí eles vêm aqui para a próxima barragem, fizeram aqui esse acampamento aqui, e nós encontramos aqui uma figura que já é conhecida aí na estrada, está aqui o nosso filho aqui, antes, o Vaqueirinho Mirim, cadê o chapéu Vaqueirinho, representando aqui, tá, esse aqui é o Anderson, o Vaqueirinho Mirim aqui, está aqui a turma aqui, está aqui o nosso amigo aqui, Miguel, eles vieram de Campinas, sempre se reúne aqui num momento de lazer, para sair do estresse lá da cidade, então eu vou apresentando aqui um pouco da história, está aqui o... e nós estamos aqui com uma figura aqui que já tem um conhecimentozinho, quem será? Quem será? Quem será essa benção? Olha por aí quem está. Hoje eu vou apresentar a fazenda do meu avô. Vamos lá, como é o nome do meu amiguinho? Mateus. Mateus Brogueirinho, está aqui na área aqui, me dando essa honra de vir aqui conhecer aqui o acampamento aqui da... da família. Vamos lá, Mateus, vai dizendo. Então, gente, essa é a barraca do meu avô. Aqui é onde a gente fica. Estamos ocupando nossa amiga aqui, o Mateus. Ele está mostrando aqui o acampamento aqui da... da sua família. Vai falando, Mateus. Isso aqui é o acampamento. Aqui é o banheiro. É o banheirinho. É, o Mateus aqui é bem desenrolado. É para ficar numa área mais reservada, né, Mateus? Então, galera, estamos aqui com o Mateus, o Brogueirinho. Vocês aí, ó, ele vai deixar aqui a descrição do canalzinho dele aí. Vocês entram aí, se inscrevam, compartilhem para mais amigos, deixando seu like, seu comentário. Vamos ajudar aqui, ó, um jovem que já deu um dom para caminhão para caminhar nessa estrada aqui. Aqui está tal exemplo aqui da família, que sempre eles dão o incentivo para o nosso amigo Mateusinho. Gente, ali é onde a gente costuma tomar banho. Sabe? Tomar banho. E aqui, aqui é onde a gente almoça. Na mesa, onde a gente toma café da manhã, a gente almoça, a gente lancha. Então, gente, esse é o acampamento da gente. Tchau. E a descrição, como é que a gente pode entrar no teu canal? Diz aí. Gente, se inscreve no meu Instagram. É Mateus Brogueirinho. Muito obrigada. Tchau. Entra aí, ó, Mateus Brogueirinho. Vamos aí se inscrever aí, ó. Dá essa força a ele aí. Chico Museu, Chaguinha Pescador, Chico Coeb, neném de nossas coisas, Gil Pescador, ó. Tá aqui, ó. Mais aqui um integrante aqui. Posso dizer, na família, Mateusinho Brogueirinho aqui, representando aí. Grupo dos Pega de Boa e Grupo dos Amigos. E a família? Vai me apresentar a família? Não, Mateusinho. Tem que apresentar, Mateusinho. Apresentar aí quem é a tua família. E a família? Dê licença aqui, né? Esse daqui é o meu avô. Como é o nome do avô? É Ju... Andrô... Yuvan? Yuvan. Aê, seu Yuvan. Tudo bem, Aliciana. É um prazer ver você mais uma vez. Estamos aqui. O meu neto, que é um poucozinho ao lado, né? É, ela veio. Prazer no vídeo pra... Se for, esperamos que venha lucrar êxito nessa. Em nome de Jesus, e Deus... Parabéns você que levou a iniciativa e Mateuzinho, que é um pouco desenrolado. Desenrolado, Mateuzinho é desenrolado. Fala, Mateuzinho. Oi, Amelinho. Essa daqui é a minha mãe. Oi, gente. Aí, é um prazer conhecer. O nome dela é Lídia. Isso. Vai lá, Mateuzinho. Tem mais? Essa daqui é a minha avó. Como é o nome da avó? O nome da tua? O nome da avó? Nina. Hum, Mateuzinho. Dona Nina. E o outro? É, o Miguel já vai rindo ali. Mexer pra cá, viu? Você tá parecendo com aquele cabatouro de novela, viu? Vai dizendo. Vai, Mateuzinho. Vai, Mateuzinho. Esse daqui é o meu primo Levi. Levi. A figura. Olha pra cá, Levi. Ó, Levi, ó. Beleza? Hum. Tá beleza? Hum. Certo. Demais. E agora, Mateuzinho? Esse daqui é o meu tio Michel. É o Michel. Mateus. Bora, galera, apoiar ele. Vamos embora. Vamos embora, gente. Vamos dar aqui um apoio aqui ao nosso amigo Mateuzinho. A outra benção ali tá deitada. Mas como é o nome da lida? É a tia ali? Sim. Como é o nome da tia? Ligiane. Pronto. E o outro priminho? E o outro priminho? Oi, galera. O nome desse daqui é o Mateus. E esse daqui é o Miguel. É o Miguel. Meu primo. Pronto. Leveinho, aleveinho. Então, galera, tamo aí na estrada. O povo tá dançando, tipo, o povo bem arrochado. Calorinda. 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 Eu tenho a manhã dizer que o povo nordestino é feio. Não é que nós estamos feios. É porque o sol é quente. Aí nós andamos assim, ó. Mas não é feio, não. Nós estamos feios, não. Porque o sol é quente mesmo. Tem que aguentar, né? Eita. Eita. Eita.